Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O pré-candidato ao governo do estado, Miguel Rosseto, esteve em Camacuã nesta quinta-feira, 23 de agosto, para debater com a população melhorias para o estado do Rio Grande do Sul. Em entrevista, o pré-candidato falou sobre o encontro. Um abraço a todos os nossos companheiros e companheiras aqui de Camacuã. Nós realizamos uma caminhada muito bonita hoje pela manhã, nossa militância, dialogando com comerciárias, comerciários, agricultores. Encontramos muitos amigos nas ruas do centro de Camacuã. E esta é a grande forma e o grande jeito que nós vamos construir essa grande vitória, como sempre fizemos. Nas ruas, dialogando com o nosso povo, levando sempre uma mensagem de esperança. Um grande abraço, uma grande vitória para nós. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente.